Meu deus, não tava filmando Não Não, é onde? Caramba de machina Pensei que ia molhar Vai molhar Espera Opa Tem a Paula aqui na aventura Uuuuh 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 Ixi Depois de parede, tá gravando Na montanha russa Travando aqui A velocidade A cruzamento é perigoso Tá caindo Trava aí na mão Trava na mão Uuuuh Chuva O Rio é bravo demais Gente Uuuuh 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 Ali ó Ali ó Vai chuvinha Vai chuva Vai chuver senhor Vai chuver senhor Nesse lugar senhor Vai chuver senhor Vou pôr Toca pra mim que eu possa tocar pra você que é garantido uma chuva individual Gostou da chuva Paula? Amei! 3 horas da tarde ninguém merece essa chuva lá! Nossa saco a chuva! Agora! 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 Foi de me doar o mesmo ali! Vamos chegando! A chuvinha! A chuvinha! Chegando ali com medo de tomar banho ao ano! A chapinha já era! A chapinha já era! A mochila não! Tomou um jante vai seca! Vai seca filhão! Tá curtindo filhote? Tô curtindo! E você? Toma uma uva! Uma delicia! E com imagens de Adiluiz! Qual é seu nome? Jaqueline! Curtiu também garotinha? Que linda! Qual é seu nome? Rebeca! A Rebeca ficou sequinha! Sequinha né Rebeca! A gente vai de novo pra molhar você! Quer ir de novo! Quer ir de novo gostou? Comer uma sã do amor duro! Não foi aguardão doce né? Aguardão doce! Vermelhinho! É! Rebeca saiu limpinha né? Todo mundo! Moradinho! Como não é justo sair a maioria molhado e uma seca! A gente vai de novo! É Rebeca! Vai ter que ir a nada agora! Vai ter que ir a nada agora Rebeca! É o jeito! Eu não posso! Vai sair minha topoagem! Olha a topoagem dela aqui! Que bom! A boletinha da da coceira! Opa! Opa! Veio! Olha! Olha! Essa foi da fila! É! Esse foi o pior de bom medo esse aí né moleque! Não! Esse foi tranquilo esse! Tudo que é água é bom né! Até amanhã aqui! Hã? Até uma hora não vai funcionar daqui! É então! A gente passou aqui! Nem aqui nem a roda gigante! A roda gigante tá funcionando agora! É! Mas só uma alerta! Olha o debate agora aqui! Qual o próximo? Agora com imagens de Adelio Luiz e Aldair de Souza! Terminamos a nossa aventura aqui no Rio Bravo! Até mais! Uhuuu! Até mais!